Opa, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Marrone, coach Marrone, e hoje eu tô aqui pra apresentar pra você a minha mentoria, como funciona o programa de mentoria para coaches comigo. Bom, gente, o nosso programa de mentoria, ele é baseado em quatro etapas, tá? São quatro fases da nossa mentoria. Como funciona? Primeiramente, a gente vai definir o seu posicionamento, pra você entender, pra nós entendermos, né, qual vai ser, que problema você vai resolver no mundo, como você vai ajudar as pessoas, como você vai se posicionar sendo coach. Então nós vamos realizar isso a partir da sua experiência, a partir da sua formação e a partir da sua vocação para a área que você trabalha. Então nós vamos achar um posicionamento que fique exatamente em um local onde você consiga atender os seus clientes, onde você consiga, né, abraçar uma parte da fatia deste mercado, tá? Então, primeiro passo e um dos mais importantes é entender o seu posicionamento, pra que eu não seja seu concorrente, pra que o seu colega que se formou com você não seja seu concorrente, porque você trabalha numa área e ele na outra. Nada impede que você, durante o processo, atenda outros tipos de clientes, mas o seu posicionamento é muito importante, tá? A segunda etapa, o segundo passo, é a jornada de produto. Nós vamos criar uma jornada de produto pra você. O que que é isso? Ou seja, se você deseja vender um processo de coach de 5 mil reais, nós vamos criar toda a jornada pra que você consiga fazer isso. Nós vamos ter o seu treinamento de graça, vamos ter o seu e-book, vamos ter talvez um livro impresso, vamos ter a sua palestra, vamos ter o seu curso, o seu seminário e então o seu programa de coach de 5 mil reais. Porque aquele cliente que quer resolver um problema, talvez hoje, na verdade ele nem sabia que tinha um problema, você que mostrou pra ele, ele não tem condições de pagar 5 mil reais, mas você já vai ajudando ele com o seu produto, com o seu curso, com o seu treinamento, com o seu livro, com a sua palestra, com o seu seminário, até você conseguir fazer um programa de coach com ele, tá? Isso nós chamamos de jornada do produto, algumas pessoas chamam de jornada do cliente. Então nós vamos saber exatamente onde o cliente vai entrar pra trabalhar com você e onde ele vai chegar onde você gostaria, tá? Essa é a fase 2. A fase 3 é a fase de automação. O que que é isso? É você deixar tudo isso que nós falamos no automático. Ou seja, o cliente faz contato com você pelo site, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, por onde for. Ele já vai cair numa lista onde você vai mandar o que você prometeu e vai começar a oferecer os seus produtos, cursos, palestras e programas de coach. Tudo isso no automático. Você só vai ter a sua confirmação de venda, né? Que foi vendido, que ele fez o pagamento, pra que você possa marcar pra atender com ele, tá? Exatamente isso que nós vamos fazer. A automação do seu negócio, a automação da sua jornada do cliente, tá? Esse é o terceiro passo. E o quarto passo é a rotina diária, pra que você entenda como você consegue trabalhar entre 3 e 5 horas por dia e ter um negócio de coach e ser muito bem remunerado por isso, tá? Por que que eu separei em 4 etapas? Porque é o que eu faço há 4 anos e é o que eu já fiz com, né? Ajudei os meus alunos das formações de coach. Eu tenho uma formação de coach onde eu ajudo alunos. E não, nessa formação o aluno já sai de lá com essa mentoria. Ou seja, ele ganha a mentoria de graça a partir da formação dele. Mas pra você que não fez a formação com a gente, eu consigo te ajudar nesse formato de mentoria, tá? Então, como eu disse, são 4 etapas, 4 passos que nós vamos realizar. Primeiro, posicionamento, jornada do cliente, automação e rotina diária. Nós vamos ajustar tudo pra que você comece do seu certificado. Pronto, recebeu o certificado, Marrone. Bom, em 2, 3 meses você já vai estar atuando como coach profissional e podendo cobrar até 5 mil reais pelo seu trabalho. Claro que tudo tem que estar alinhadinho, isso não funciona. Caso você não possa e não consiga fazer a mentoria, o que você precisa fazer é o que eu lhe falei. Posicionamento, jornada de produtos, automação e ter uma rotina. É isso que você precisa pra ter sucesso e é isso que eu vou fazer junto com você. Eu não vou te ensinar como fazer. Eu vou fazer exatamente junto com você. Se precisar entrar no teu computador, vou te ajudar a fazer o teu site, não precisa ter conhecimento de programação, você vai entender. Nós vamos ter um sistema de e-mail que você não vai pagar, um sistema de e-mail profissional. Você vai conseguir colocar o site também sem pagar. Você vai conseguir usar toda essa automação praticamente gastando só pra anunciar quando você tiver alguma campanha de monetização. Então só com a economia que você vai ter com o site, sistema de e-mail e sistema de automação, você já vai pagar essa mentoria nos primeiros meses e depois você sabe como fazer e você vai repetir isso de graça por muito, muito, muito tempo. Então se você tem interesse em realmente viver do coach, você tem interesse em usar todo aquele conhecimento que você aprendeu na sua formação pra mudar vidas, aqui embaixo ou ao lado vai ter um botão pra se inscrever, você faz o pagamento, faz sua inscrição, parcela como você quiser e a gente agenda a partir disso, tá? Então as conversas são online, acontece uma vez por semana é o ideal e todos os dias eu vou te acompanhar, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a nossa mentoria.